Música 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 Ouviole anjolielae, sozabole anjolielau, ablametile anjolielae, legrebole anjolielau. E aqui o anjolielamu, e aqui o anjolielamu, che simbamu. E aqui o anjolielamu, anjolielamu, e aqui o anjolielamu, e aqui o anjolielamu, que simbamu. E aqui o anjolielamu, anjolielamu, e aqui o anjolielamu, e aqui o anjolielamu. E aqui o anjolielamu, 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 e aqui o E a gente vai ganhar o amor de Jesus.